Salve, salve galera! Aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dripcraft. Bora jogar? Hoje eu troquei a roupinha, tô de azul galera, certo? Mas é a mesma roupinha de maguinho da outra vez. Bom, isso não importa, o que importa é o seguinte galera, eu tô precisando de comida velho. Todo mundo já tem uma farmzona de comida e toda hora acaba minha comida e eu tenho que ficar comendo essa cebolinha aqui ó, ruim pra caramba. Dá um bafo de dragão, um mau hálito, meu Deus do céu, ninguém quer conversar comigo. Oh meu Deus, que fedor! E eu quero fazer uma carne mano, eu quero comer steak de carne de vaca velho, porque é a melhor carne que tem, a melhor coisa que tem, tá ligado? E é aquilo que a gente vai tentar conseguir hoje galera, aquele steak infinito. Pra isso, a gente vai fazer uma farmzinha de vaca mano. Deixa eu ver aqui se eu acho, se eu pegar duas pokebolas aqui, pra mim tentar achar duas vacas que eu vi andando por ali mano. Eu vou deixar esses dois villagers aqui mano. Caramba, eles estão os dois querendo fugir mano, vocês estão brabos hein. Ave mano. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Já fugiu já velho, que cara pilantra cara. O cara já fugiu mano, sai daí desgraçado. O da mãe já fugiu velho, nossa não deu nem um minuto cara. Vamos procurar duas vacas galera, deixa esses caras aí pra, some daqui seus palhaços. Pronto, vamos procurar as vacas. GG galera, voltei com as vaquinhas. Tá aqui ó, nas duas pokebolas. Eu vou colocá-las aqui atrás aqui. Não vou colocá-las lá pra frente não. Deixa eu fazer um cercadinho pra elas aqui. Não precisa ser tão grande, tá ligado? E agora a gente vai colocar uma máquina galera. Pra poder reproduzir elas, tá ligado? A gente já tem aqui um trigo. Já vou fazer isso um pouco manualmente aqui, já só pra começar a ter. Pelo menos mais uma, caso uma das duas morrer a gente já tem mais uma. Vamos lá galera, o lance é o seguinte mano. O que a gente vai fazer, a primeira coisa é a outro botany pot. Ah, vou colocar aqui mesmo. Nossa, não tem uma seed cara, é brincadeira um negócio desse velho. Não tem uma seed velho. Como que pode não ter uma seed desse treco no inventário velho? O gatinho tá jogando? Vou lá roubar dele. Puta um monte de item né velho, Deus me livre. Quebra-mato com... Não, já era, já peguei dele aqui mano. Tem dois milhões de seed mano. Ele vai sentir falta não. Ele vai sentir falta não. Pronto. Vamos deixar isso aqui gerando infinitamente. Pra gente ter comida pra nossas vaquinhas. Vai gerar aí, vai gerando aí. E agora a gente precisa entrar no mod foregoing galera. Que tem que mexer com latex, tem que fazer várias coisas. É um mod bem versátil que serve pra várias e várias coisas, tá ligado? No caso, eu já fiz até o livrinho dele e já fiz também algumas máquinas. Mas eu cortei do vídeo porque ficou muito whatever, sabe? Ficou muito avulso. Então ó, a princípio a gente precisa fazer o Fluid Extractor e o Latex Process Unit. Certo? Eu já tenho as máquinas, eu só vou ligar, religar elas na verdade né. GG. Agora tudo que a gente precisa pôr galera, é um logzinho. E deixar esse cara pegando água infinitamente. Bom galera, e aqui a gente vai fazer o Time Dry Rubber galera. E pronto galera, a gente tem o nosso Animal Feeder. Se eu não estiver enganado, isso aqui, o que ele faz é justamente isso. Dar comida pros bichos. Vamos ver se é exatamente isso. Só que tem que pôr alguma coisa em cima né, senão essas lazaritas pulam né. Bom, agora tudo que a gente tem que fazer galera, é um painelzinho solar. Lá em cima, furar, colocar o painel solar aqui pra começar a abastecer esse cara ué. Mas antes disso, vamos deixar rodando aqui o... Deixar rodando essa máquina aqui galera, pra gente ter plástico. A vera né, se precisar a gente tem na mão. Vamos quebrar aqui um buraquinho. E vamos fazer uma fonte de água infinita. Uma fonte de água infinita aqui atrás aqui mano. O importante é que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encher isso aqui de água. Já vou até fazer uma fonte zona infinita aqui, pra ficar suça. E agora a máquina que a gente vai fazer galera, é o Equils. Equils Accumulator véi. Vamos fazer essa máquina aqui, que se eu não me engano, ela gera água infinitamente. Tá na mão galera, vamos ver se ele funciona certinho mano. Aqui mano, certinho. GG. Hahaha, isso sim cara. Mas o importante, é que agora a gente já tem aí a produçãozinha de plástico. Mas a gente já tem plástico. E o que a gente vai fazer agora, é um solar panel. Esse cara aqui, ele gera quanto de energia? 38. Eu acho que dá pra abastecer aquela máquina lá mano. E pronto galera, temos aqui nosso painel solar. O que a gente vai fazer, é simplesmente colocar o painel solar naquela máquina. E colocar também alguns trigos. E aquela máquina é, teoricamente, pra ficar funcionando infinitamente aqui. Com o nosso painelzinho solar mano. Já começou. Já tá funcionando. As vaquinhas já vão ficar aí reproduzindo que nem umas loucas. Louca, louca, louca. Mas eu acho que esse cara aqui, ele pega, ele tem uma área de atuação bem pequena ó. Tá vendo? A gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer um upgrade nela mano. Então, pra fazer um upgrade pra esse cara, a gente precisa de outra máquina. A gente precisa do dissolution chamber. E pronto. Temos a dissolution chamber. Vamos botar ela lá fora. Essa máquina aqui, lá embaixo aliás. Essa máquina aqui é a principal máquina desse mod, galera. Quando a gente quiser, a gente tem... Pode tirar fluido daqui. Pode tirar daqui. Inclusive, a gente pode deixar um balde aqui ó. Inclusive, a gente pode deixar um balde em cada um deles. Porque a gente já tem uma quantidade legal de tiny rubber. E aqui está nosso upgrade, galera. Enquanto isso, vai enchendo aqui ó. Nossa, já encheu tudo, véi. Meu amigo. Já encheu tudo mano. E pronto. Agora ele tá pegando uma área bem maior né. Tá pegando a área toda praticamente. Até aqui fora até. Belezura. Então GG. É só colocar muito, muito witch. Pra ela poder reproduzir os bichos aqui. E assim, quando tiver um montarel de bichos. Nós passamos o vapo neles. E tenta conseguir a carne suprema. Galera, olha pra isso. Olha pra isso. Mano, vamos pegar aqui nosso chapeuzinho verde. Que nos dá um bônus de loot. Vamos ver se a gente consegue a carne, galera. Nossa, mas teve muito bicho. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Mas é muito bicho. Vamos lá. Peia. 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 Calma. Essa espada é meio ruim. Porque ela dá veneno nos outros, véi. Nada, 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 nada. Caraca, será que não vai vir? Bom, a primeira vez. A primeira tentativa não veio nada. A primeira tentativa não veio, não veio. Puta vida, véi. Ai, nada ainda, velho. Vamos colocar mais aqui. E vamos ver. Nós não ganhamos. Não ganhamos ainda. Tá ligado? Mas eu acho que na próxima vem, galera. Na próxima vem. É, galera. De novo. Vamos lá. Vamos tentar agora. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Deixa eu ver. Eu tô com o loot 3, mano. Vambora. Veio, 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 veio. Não veio, cara. Peia de novo. Nada ainda. É, galera. Já tem mais vaquinha lá, ó. Vamos ver se a gente consegue matar mais aqui pra ver se a gente consegue dropar esse bife, cara. Três dias depois. Aí, galera. Já tem mais vaquinha lá, ó. Vamos ver se a gente consegue matar mais aqui pra ver se a gente consegue dropar esse bife, cara. Ai, caramba. E aí, Ralf. Pedrux. Bom, velho. O que você tá fazendo com esse monte de vaca aí, mano? Ah, cara. Eu tô tentando pegar aquele bife infinito, cara. O bife infinito? Você quer dizer isso aqui? Oh, esse mesmo. Caraca, Pedrux. Quer comprar, velho? Eu tenho... Eu acabei de explorar a Twilight um pouquinho e... Sei lá. Eu tenho uns dois, mano. Caraca. Mas se eu comprar o bife, Pedrux, eu vou fazer esse tudo de vaca. Esse tudo do negócio que eu fiz aqui vai ser em vão. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou matar algumas vacas aqui. E tu fica ali em cima da minha casa e dropa o item pra mim. O que tu acha? Pode ser, pode ser. Vamos fingir então, velho. Tá. Aí eu compro do C depois, tá bom? Depois a gente combina o preço. Vamos lá, vamos lá. Aí, pessoal. Vamos matar as vacas aqui. Vamos ver se a gente consegue o bife, cara. Deixa eu matar. Morra. Vamos ver, vamos ver. Morreu, morreu. Deixa eu ver. Nada ainda. Caraca, pior que essas pequenininhas aqui acho que não dropa, velho. Nossa, esse veneno vai acabar matando elas. Cara. Aí. Petro que joga, joga o bife, joga o bife. Caraca, galera. Cortamos todo mundo. Sobeu só os filhotes. Aí. Peguei. Consegui. Caraca. No último, galera. Só somou os filhotes, velho. Que beleza. Olha aí, ó. Agora é só cozinhar isso aqui. A gente tem carne infinita, mano. Nem preciso mais matar os filhotinhos, cara. Uhul. Beleza, beleza. Vamos lá, galera. Vamos botar pra fritar isso aqui. E vamos colocar na nossa mochila e já fazer os upgrades dela também. Aí, Pedro. Que deu certinho, cara. Ficou bom, velho. Nossa. Eu vou cobrar 100ão pela carne, beleza? Que? 100ão? 100ão. Já até gravei um take pra você, velho. Fingindo, mano. Poxa, mas a gente tinha falado que ia ficar mais barato? Não, não, não. 100ão, 100ão. Caraca, Pedro. Não, mentira, Raul. Pode ser uns 50ão. Puta susto, cara. Eu amo a outra, cara. Eu amo a outra. Meu Deus, velho. Fiquei com medo, velho. Eu e o... Ontem eu já tomei um... Uma pra trás aí do apuro. Ó. Tá com 50ão. Aê. Valeu, Zão, Raul. Aê. Eu tenho mais um sobrando aqui. Se você souber de alguém que quer comprar, avisa pra mim, mano. GG, cara. Eu vou falar sim, mano. Pode deixar. Valeu, Pedro. Até mais, né? Valeu. O bife infinito. Facinho. Que beleza. Bom, galera. Agora que a gente já conseguiu, deixa as vaquinhas aí, né? Se alguém precisar delas aí, ó. Tá aí um cercadinho. Galera, pode vir pegar. Vamos botar essa carne pra assar aqui, galera. Porque esse bife aqui é o melhor, mano. A gente vai assar ele aqui, galera. E a gente vai ficar com ele infinito, galera. Olha isso aqui. Ele nunca morre. Ele nunca morre, esse bife, cara. Caraca, mano. Tem o cuidadozinho dele ali, mas é bem rapidinho, mano. Nossa, que maravilha, velho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar minha bolsa de onde... E a primeira coisa que a gente vai fazer... Dar um upgrade nela pra netherite. Ó. Tudo que a gente precisa fazer é uma barrinha de netherite. A gente vem nessa cara aqui, ó. E dá o upgrade. A nossa mochila vai ficar muito maior. Olha que maravilha. Certo? E aqui a gente tem alguns upgrades da mochila. Então, vamos fazer os... Ó, a primeira coisa. Taca-se essa carne lá dentro. Certo? Vou tirar todas as comidas daqui de dentro. Não tem mais necessidade de andar com comida, gente. Tira todas essas carnes aqui. Tira tudo. Tudo que for de comida, pode tirar. Deixa eu guardar ela aqui. E vamos guardar todas as comidas aqui, ó. E aí a gente vai ficar com a mochila definitiva. Vamos ficar com a mochila mais boladona que tem aqui. Deixa eu pegar o arco aqui. Beleza. Vamos entrar no mod backpack, galera. O que que esse mod tem? Ó. O primeiro upgrade, certo? O primeiro que a gente vai fazer é esse daqui. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando que é. Vou colocar aqui. Vou colocar ele. E aí quando a gente estiver com fome, ele come sozinho. Ó lá, galera. A qualquer momento é pra gente ficar com fome e comer automático. Tá. Então vai ter que fazer esse upgrade melhor. Opa. Comeu. 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 Comeu sozinho. Comeu sozinho. É porque ele deixa chegar até três carnes, eu acho. Acho que é porque ele deixa chegar até três carnes, mano. Vamos fazer mais outros. Ó. Outro que a gente quer fazer é esse aqui, ó. De multiplicar. Meu Deus. O negócio é caro, hein? De multiplicar stacks, tá ligado? Ele... Ele deixa... Ele estaca os itens, tá ligado? A gente consegue estacar os itens e com isso conseguir mais espaço na nossa mochila, véi. Aí. Craft upgrade. Deixa eu ver qual é o outro. Stone cutter upgrade. Muito bom também. E eu acho que já deu, já, hein? Já que eu vi, já que foi todos, já, hein? Não, foi todos não. Ainda tem mais, ainda tem mais, tem mais. Coloca... Workpack coloca fluido. Storage é legal também. Bom, eu acho que... Que já tá bom, cara. Agora eu acho que... Acho que esse último espaço aqui pode ser o de fluido. Ah, aqui, ó. Tabelinha de craft. Maneiro. A gente não precisa mais de carne, véi. A gente tem a carne que não acaba, véi. Agora já era. Nem precisa mais se preocupar com nada. É só andar com os nossos livros de magia, nossos books on the tables, certo? E... Ou nossas magias aqui na ponta do dedo. Ou andar com os dois, ó. O livro e a magia. Vou andar assim no servidor só. É o maguinho. É o maguinho. Pegarós. Eita, pega. Beleza, galera. GG. Conseguimos aqui tudo que a gente queria. Certo, mano? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora a gente tem a backpack definitiva. Só falta colocar indestrutível nela. E a gente vai colocar assim que abrir o end. Beleza? E GG, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!